Somos surtudos. Encontramos tudo o que precisamos para viver no nosso planeta. Cependant, a nossa maneira de produzir, de consumir e de gâcher é intonável. O 55% dos resíduos urbanos de Espanha acabam vertederos. Em Portugal, este número é 49%. E em França, 26%. Se continuamos a este ritmo, em 2030, metade da população mundial para viver com problemas de água. Aprendamos da natureza para dar com as soluções. Em ela, tudo se reutiliza e nada se desperdicia. Os resíduos de hoje são as recursos do amanhã. Existe um equilíbrio. Esta é a filosofia da economia circular, objetivo comum de pessoas e entidades de vários países europeus que juntos formamos o projeto CEMOWAS2. A água é um tema muito central dentro dos países. Lisboa, não tanto, mas o país, tem tido alturas de seca muito severas. Acabámos por nos focar naquilo que é a principal preocupação de saúde pública, que é a rega, tem ou não tem o uso da água residual tratada ou um impacto sobre a saúde pública em termos de contaminação, nomeadamente dos sols e das plantas. Este piloto que nós tentámos simular foi o uso da água residual tratada e o uso da água potável, portanto comparar as duas, mas também comparar o método de rega e, portanto, tentámos perceber que se a rega gota a gota e a rega pura expressão teriam ou não impactos muito diferentes naquilo que era a contaminação dos sols. Temos todo o caminho aberto para podermos ter uma política do uso da água residual tratada, por um lado, mas, por outro lado, também temos que investir muito na capacitação da comunidade e dos cidadãos de Lisboa. Tem aumentado muito a eficiência no uso da água. Já reduzimos mais de 30% do consumo da água. Uma das principais linhas de investigação a nível mundial é lidar com os chamados contaminantes emergentes. São várias classes de compostos, dos centros quais se incluem os produtos de cuidado pessoal, aqueles que utilizamos na nossa rotina diária dentro das nossas casas e os produtos farmacêuticos. Diariamente entram no METAR uma quantidade enorme destes princípios ativos e em concentrações muito distintas. E, portanto, é um desafio enorme para estas estações de tratamento de água conseguir reduzir a totalidade destes compostos. Mas, como temos uma perspectiva integrada, trabalhamos também diretamente na matriz solo, no sentido de os remover também quando já lá estão presentes. O processo em si baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade entre elétrodos de carga oposta. Nos contaminantes emergentes, o que se pretende é fazer a sua degradação ou torná-los menos tóxicos, mas o processo também permite que iões ou partículas carregadas se movam em direção ao elétrodo de carga oposta para posterior remoção ou degradação num local específico. Conseguimos remoções de contaminantes emergentes entre 60% e 100% para tratamentos que duraram duas horas. Mas, aumentando algumas variáveis, como a questão de tempo, conseguimos melhorar estes ráceos. Esta zona se chama Cancabañas e era uma zona degradada e havia muitos impactos ambientais. A partir de 1999, começam a haver uma série de projetos de recuperação ambiental da zona. Existe uma solução baseada na natureza, que é a construção deste humedal, que tem muitas funcionalidades. Por um lado, gerar um refúgio para a fauna, para a flora, e, por outro, também reutilizar o água. Nós cogemos entre um 3% e um 5% do água que sai da depuradora para dar um novo uso. Na humedal, mais ou menos, passam uns 125.000 m³ ao ano. De aí, um 10% se regenera e, desde aqui, se impulsa o água até a cidade, onde a utilizamos para o riego de espacios verdes e também para a limpeza viária. Essa água regenerada utilizada na cidade está ahorrando muita água potável, que a utilizamos para recursos muito exigentes, por exemplo, para o uso doméstico. O projeto quer ir avançando e um dos seus propósitos seria, a meio prazo, conseguir levar o água regenerada nas zonas agrícolas. Hicimos um projeto piloto que pretendia demonstrar que o riego de um horto era igual de válido haciéndolo com água freática ou água regenerada, que é a que producimos aqui em Cancabañas. No final, os resultados foram muito esperançados. Não temos detectado rastos de contaminantes importantes e a verdade é que a qualidade está muito à par de um água com a outra. Valorizon é o sindicato departamental de valorização e de tratamento dos déchets para o Ensemble do Lot-et-Garonne, para 12 comunidades. A nossa missão é de traitar os déchets e realizamos isso por um centro de enfoucimento. O Eco-Parc é um espaço industrial que acolhe as atividades industriais que fazem o reciclagem de matéria, mas também das atividades artesanais e associativas que fazem de la reparação ou de réemplar com justamente de l'insertion para as atividades econômicas. O Parcours pédagogico é composto de diferentes elementos. Il y a um centro de biodiversidade que coloca em valorar as espécies animales e vegetais que são presentes no nosso site. Depois, o Eco-Patturagem e lá, são os moutons e as chêvres que nos permitem entretenir os espaços verdes. E, finalmente, tem uma plataforma de compostagem que nos serve de sensibilização onde explicamos as vertus e como funciona o compostagem aos escolas que vêm visitar o Parcours pédagogico. Valorison acompanha os territórios na metade de plataformas de compostagem coletiva. quando se trata de immeubles colectivos. Hoje, os bios de chão, são aproximadamente um terço do poio das poubeiras. Se nós conseguimos sair e valorizar os bios de chão em Lotté-Garonne, isso representa, para o território de valorização, 18 mil tonel de chão que não serão fechadas. Uma das dificuldades com os bios de chão, é que, às vezes, as pessoas dizem que, desde o momento em que eu os jetei, isso desapareceu. Na verdade, isso não é verdade. Isso não desapareceu, isso parto em um ciclo, e isso custe de dinheiro, isso tem uma empreite écologica importante. O Cicoval é uma comunidade de aglomeração que tem a competência, em mesmo tempo, dos déchets e a competência de l'eau e de l'assainissement. L'intérêt de compostar os bios de chão de chão é, é que é valorizar essa matéria organica. Então, a uma possibilidade, tradicionalmente, de fazer de lhe pão d'âge, e, lá, o compostagem, isso permite ter uma melhor valor ajutada, um amendamento que, depois, é muito mais útil para a cultura. O avante do pão daia que temos aqui, é um prototype para tentar compreender como podemos gerar um pão daia quando não é um agricultor, e quando não é um pão daia todos os dias. Então, o avante é de fazer esse tratamento em circuito curto, é só de usar um pão daia que não podemos evitar para fazer uma ressourção, é o que dizem que o pão daia é. O Cicoval, desde há muito tempo, distribuou de compostos individuais, agora, de compostos collectivos, com aprendizagem, para saber bem gê-se, esse tipo de coisa, então, isso é uma coisa muito importante. A Ribera de Navarra é um território muito rico em cultivos, e isso faz que a maior parte da indústria esteja destinada ao agroalimentário. O problema do excedente da indústria agroalimentária é que, até há poucos anos, era um excedente que se o comia o ganado ou ia ao vertedero. Desde há alguns anos atrás, com as restrições que vêm desde a Europa, se está proibindo essa entrada ao vertedero e isso está fazendo que tenha que destinarlo a outro tipo de reutilização. O que queremos é, principalmente, demonstrar essa boa estabilidade da mistura da indústria agroalimentária com o resíduo orgânico domiciliario e fazer que as instituições nos permitam que as mancomunidades recolham esse resíduo orgânico da indústria agroalimentária para poder realizar compostos a grande escala. O problema do resíduo da indústria agroalimentária é que é um resíduo estacional. Temos umas etapas do ano em que o resíduo é moi seco e outras estaciones em que o resíduo é moi líquido. Ese resíduo líquido tem problemas de compostagem. De aí, o de misturar-lo com o resíduo orgânico domiciliario para estabilizar-lo. A día de hoje, todavía non temos resultados definitivos, pero sí que é verdade que os primeiros análisis nos están dando un compost de muita calidad. Estamos moi satisfechos con o resultado. Cada socio realiza seu projeto piloto en función de suas necessidades. No obstante, nosotros, por exemplo, a mitad de piloto enviamos umas muestras de resíduo da indústria agroalimentária para que os nossos socios do CSIC pudessem analizarlo com seus projetos. O CSIC aporta apoio científico ao resto dos socios. Unha das nossas principais tareas é o tratamento dos resíduos biomásicos por unha tecnologia emergente que se denomina carbonización hidrotermal. Acondicionamos os resíduos biomásicos hasta obtener un determinado tamaño de partícula e, logo, o que facemos é someterlos a un tratamento térmico entre 150 e 230 grados centígrados desde minutos hasta horas. Obtenemos mayoritariamente dos produtos. Un subproducto sólido, o denominado hidrochar. O segundo producto mayoritario é unha fase acuosa. Con esos dos subproductos principales o que facemos é buscar aplicaciones directas, fundamentalmente energéticas e medioambientales. Gracias a CEMOWAS saltamos a un reactor HTC con unha capacidad de 3 litros e terminamos con o reactor que está instalado en COGERSA que tiene unha capacidad de 3 metros cúbicos. En el transcurso do proxecto vimos a oportunidade de alojar unha planta piloto de tratamento hidrotermal que necesitaba vapor. Dentro dos nossos procesos tenemos o horno de incineración que produce vapor para generar energia eléctrica. o que estamos facendo é desviar unha pequena parte de ese vapor ao abastecimiento desta planta piloto. Agora o que necesitamos é comprobar que os resultados que tenemos a escala de laboratorio son perfectamente extrapolables a esta escala piloto e ver realmente o potencial do hidrochar en unha gran variedade de aplicaciones. Desde a Cámara de Comercio de Badajoz hace tempo que hemos identificado a sostenibilidade como un vector fundamental para a mellora competitiva de nosas empresas. O proxecto piloto se centra nos servizos de intermediación industrial. Os subproductos de unha industria poden resultar recursos para outra, pero é difícil en ocasiones que unha empresa colabore con outra con a que non había colaborado con anterioridad. En lugar de dirimir problemas tratamos de generar valor, generar cooperación para extraer beneficios para as empresas. E ademais, en o desarrollo de un mapa GIS virtual que dé un pouco respaldo aos novos mercados verdes e circulares. En o mapa podes encontrar primeiro que na región de Extremadura de maneira estable hai unha dotación de subproductos que son factibles de explotación e ademais, a herramienta vai permitir localizar agentes con os que colaborar e llevar a cabo nos novos modelos de explotación. Estamos moi contentos con os resultados. Se han firmado tres acuerdos para a utilización de subproductos de la industria corchera e subproductos de la industria de la almendra para a elaboración desde produtos cosméticos hasta envases biodegradables. Nosotros no pensamos nos residuos como algo malo. Hemos planteado como un recurso. E eu creo que aí é onde está a verdadeira fortaleza da economía circular. Somos très, très interessados a toujours exchanger des experiencias e des pratiques avec des partenaires. Donc, c'est très intéressant d'avoir ces échanges avec des partenaires espagnols, portugais, des territoires. Teníamos una gran necesidad de compartir mucha documentación que se elabora en el proyecto y una buena manera era una web donde los socios se han ido alimentando con muchos documentos va dirigida a todos los públicos. Hay más información técnica que quizás divulgativa. Pero en realidad todo el mundo puede encontrar información de interés. Eu diría que a economía circular é central en cualquier política de ação climática. Donc on va reutiliser, reemployer, recycler un maximum les produits de consommation. Nous caminhamos pour une économie que doit être cada vez plus moderne et competitiva. Mais, pour cela, il faut faire un uso eficiente des recursos que sont disponibles. et c'est la base et la principale de la économie circular. Nous sommes des fortunés car nous sommes des dernières générations qui encore peuvent remédier vivre en une société complètement contaminée. Nous essayons de protéger la nature, de cuidar les villes et cela va nous faire vivre en un entorno saludable pendant longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada